Há dias beijei uma moça, às escondidas dos pais Há dias beijei uma moça, às escondidas dos pais Ela é que primeiro não queria, mas depois beijou-me bem Ela é que primeiro não queria, mas depois beijou-me mais E se recomendação, e venha um beijo no seio E se recomendação, e venha um beijo no seio E ela é vice mais abaixo, mais abaixo, sei, sei E ela é vice mais abaixo, mais abaixo, sei, sei E se é tão mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo E se é tão mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Ela é vice mais abaixo, mas abaixo não há brigo Ela é vice mais abaixo, ai, mais abaixo não há brigo Ela é vice mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Ela é vice mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Ela é vice mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Ela é vice mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Ela é vice mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Ela é vice mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Ela é vice mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Ela é vice mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Ela é vice mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Ela é vice mais abaixo, dê-lhe um beijo no amigo Amém-te-se mais em cima, mais em cima e já estás perto, amém-te-se mais em cima, mais em cima e já estás perto. Amém-te mais em cima, venha um beijo para fora, amém-te mais em cima, venha um beijo para fora. Amém-te mais em cima, venha um beijo para fora, amém-te mais em cima e já estás perto, amém-te mais em cima e já estás perto, amém-te mais em cima e já estás perto. Amém-te mais em cima, venha um beijo para fora, amém-te mais em cima e já estás perto, 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 amém- Comecei a contar a confiança e dei-lhe um beijo na face Fui com toda a confiança e dei-lhe um beijo na face Ele disse mais abaixo, mais abaixo com classe Ele disse mais abaixo, mais abaixo, mais com classe Ele disse mais abaixo, mais abaixo, mais abaixo, mais abaixo e dei-lhe um beijo na face